Dois dias depois do crime que chocou o Brasil, a investigação sobre os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela revelou que as balas usadas no crime vieram de um lote comprado pela Polícia Federal em 2006. As pessoas falam que se eu sou masculina eu sou menos mulher e não tem nada a ver, eu sou masculina, eu me visto como eu quero e eu vou continuar sendo mulher. Sou lésbica, casada há três anos, aquela coisa de família, repressão, amigos, então mantinha bem isolada, escondida e agora estou querendo mostrar a cara e entrar no movimento. Por exemplo, no Brasil nós temos um grande problema básico de saúde pública que é a não liberação do aborto. A gente está sofrendo um genocídio, violência o tempo todo, nós somos simplesmente atacadas, é como se a gente estivesse em guerra. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. É sapatão, sim, fazendo história e a gente não vai deixar passar em silêncio. Nesse período, por exemplo, onde a intervenção federal se concretiza na intervenção militar, eu quero saber como ficam as mães e familiares das crianças revistadas. O Mariel, eu digo não, eu digo não vai ter verdade. O Mariel, eu digo não, eu digo não, eu digo não, eu digo não, eu digo não. O Mariel, eu digo não, 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 eu Obrigado.